Eu sou o Rodrigo, sou professor de língua portuguesa e redação a partir do nono ano. Trabalho do nono ao terceiro ano do ensino médio. Eu gosto muito de trabalhar no Colégio Futuro, acho que é uma escola que acolhe tanto os alunos quanto os professores, tem um diálogo com o professor, permitindo com que ele desenvolva várias atividades além da postura. A começar pelo espaço físico, que é bem legal e completamente diferente de outras escolas, porque a gente tem um campo aberto, tem animais andando de um lado para o outro, tem um contato com a natureza. É uma escola que tem uma estrutura muito boa e enriquecedor para o projeto pedagógico do aluno e também do professor. O sistema COC vem para dar um suporte teórico para toda essa estrutura. O que ele tem de diferencial? Começa pelos textos. Quando a gente fala do sistema, ele tem textos muito atuais e relacionados com o cotidiano e permite que os alunos, aprendendo outros conteúdos, aprendendo gramática, também possam refletir sobre a sociedade. Dentro da sala de aula, a gente tem, além dos recursos físicos, projetores em todas as salas, nós temos internet com velocidade em todas as salas também, computadores. Então, isso permite com que a aula fique mais dinâmica com os alunos. No caso de língua portuguesa, eu, como também sou ator, eu acabo trabalhando com os alunos muito a questão do teatro também. Então, a gente desenvolve atividade de teatro, a gente desenvolve atividade de audiovisual, pedindo para que os alunos tirem roteiros, dramatizem situações. Eu desenvolvo também, no período do contraturno, as aulas de teatro para os alunos do sexto até o terceiro ano do ensino médio. O aluno não paga nada a mais por isso e a gente acaba desenvolvendo peças de teatro de maneira mais específica mesmo. Os projetos, de modo geral, não só meus, mas de todos os colegas aqui, são muito bacanas. E tem muitos projetos acontecendo o tempo todo.